Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike junto com o Peck em mais um vídeo E galera, dessa vez a gente vai mostrar pra vocês um mapa feito no Minecraft totalmente vanilla Pra versão 1.8.7 que recria todo o modo de jogo do Rocket League Aquele jogo novo que lançou na Steam pra fazer um sucesso inteiramente, Mike, no Minecraft Você acredita nisso, moço? Rapaz, eu não acredito não, moço Mas enfim, é incrível galera, o que o cara conseguiu fazer com o Command Block né Exatamente galera, ele criou totalmente aquele estádio do Rocket League Você tem os carros, você pode bater naquelas bolas de futebol Você tem o Nitro, você pode dar aqueles pulos, aquelas cambalhotas, aqueles mortais Tudo galera, fazer gol e funciona multiplayer galera O único problema que eu acho que é o problema mais importante e mais sério e mais grave vamos dizer assim É que ele é extremamente lagado, por ter uso de milhões de Command Blocks É extremamente lagado o modo multiplayer Mas a gente vai tentar mostrar pra vocês como que funciona esse Rocket League aqui no Minecraft Porque por mais que seja bugado, ele é muito legal né moço? É muito legal, então é muito legal de ser mostrado também Enfim, vamos começar moço? Vamos lá então, aqui no menu galera a gente tem umas imagens bem legais aqui dos carros Esse aqui é o carro do time vermelho e do time azul Dá pra jogar até no máximo 2 contra 2, só que daí explode a internet Eu acho tão pesado que é Explode a internet mesmo, porque se você jogar aqui lá você tem que morar na Coreia do Sul pra ser uma internet boa Né, e um internet bom e um computador bom Esse aqui é o modelo dos carros que eu achei bem legal Os modelos são bem realistas como realmente eles são no jogo e tudo mais O carrinho azul e o carrinho vermelho Eu acho que os modelos eles são um pouquinho diferentes em alguns detalhes E é que lá é a bola né, na verdade não é uma bola, é um quadrado É um quadrado que a gente chuta né Então tem como fazer círculo no Minecraft Aqui galera, a gente escolhe os times O Mike tá no time vermelho aqui Se eu pular daí, eu pulo aqui pro time azul E daí se eu voltar aqui, eu pulo no time vermelho No caso vou no time azul aqui E quando tiver tudo pronto, eu aperto o T e coloco ali ó Click here to start the match Ou seja, clica aqui pra começar a partida Boa Entramos então galera, na área onde a gente vai pro Battle Car O Battle Car é o nosso carro, entendeu Então a gente clica no botão direito pra entrar no carro Então entrou aí moço Vamos lá então Mike, tá pronto aí moço Vamos fazer essa batalha aqui Tô pronto, tô bala, tô bala Vamos lá então, 3, 2, 1 e Começou galera, Rocket League no Minecraft Eu tô bala, chutei, chutei com tudo pra frente Gol Nossa galera Quase que eu impedim, quase hein Quase que você impediu mesmo Eu vou mostrar então aqui como que funcionam os comandos Vocês viram que é bem legal, é bem parecido com o jogo A gente bate na bola e a bala lá anda Tem alguns comandos que a gente pode mostrar pra vocês Seguinte, existem aqueles pads Ô, o que você tá querendo fazer aqui? Ah amigo Existem os pads aqui galera Vamos jogando então Que são os lugares que você pega nitro no jogo Que se você apertar Q Você solta o nitro deles E você começa a andar mais rápido Também tem, se você apertar o botão direito Você dá um pulinho E fica meio que dando um pulinho no ar Mas se você apertar o botão direito duas vezes Você dá aquele mortal igual tem no jogo Mas se você quiser dar o mortal E meio que pra lateral Você bota aqui no seu hotbar Se você for alguma hotbar um pouco da esquerda E daí se você apertar duas vezes Você dá um pulo meio que lá pra lateral Se você colocar pra direita A mesma coisa né Rapaz, eu tô andando aqui pelas paredes Tô louco, tô louco Tá louco mesmo E vamos pegar então a bola galera Vamos já que a gente já demonstrou aqui Tudo que a gente funciona E vamos dar um tapão na bola ali Outra coisa interessante galera É meio lagadinho assim tudo mais Tanto de FPS quanto da bola Até porque não é muito bem Pra isso que o Minecraft foi feito Mas até que funciona bem Uma coisa interessante é que Se a gente dá um pulo E apertar OK A gente meio que voa com nitro Ok, então dá pra fazer umas misturas bem legais Aff, vamos pegar a bola aqui Você não vai aguentar não Você não vai aguentar não Vambora Pega, agora gol, agora gol Agora gol, agora meu gol Gol, golaço Por que, hein? Por que você fez isso, hein? Não, porque eu precisava Eu precisava fazer o gol Vamos ver agora, Mike Vamos lá Três Dois Um Agora é bala É bala Bala Ai, quem pegou a bola? Chegou a boiar tudo aqui Na trave Caraca, o que eu fiz aqui? Eu tenho que tirar a bola Ah, 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 ah Nossa Como que eu vou pegar essa bola E pera pra ele É quadrado Meu Deus, agora é gol Chutei, chutei Nossa, chutei pra fora Caraca, galera Meio... Eita, eu subi as partes aqui Dei uma de Spider-Man Ah, eu quase peguei essa bola Outra Caraca Deixa eu pegar essa bola aqui Deixa eu deixar o negócio cair Pega, pega Agora foi, agora foi Eita, pega Essa bola aqui Que engorda o Rocket League, hein, galera Vai pros rumos Que se não quer, hein Né, deixa eu apertar F5 aqui de novo Que às vezes cancela Que você pode subir a parede dele E cancela meio que o F5 Aqui, ó Que você pode ver aqui no F5 Ué, eu fiz o gol Eu fiz o gol, galera Qual for o pensamento? A força do pensamento foi boa esse gol, hein Olha só Foi bom, né Mas galera O modo de jogo é isso aqui mesmo Infelizmente a gente não consegue jogar De uma maneira boa Por causa de problemas de conexão, ok Não é lá as melhores conexões possíveis Por isso tem esses pequenos problemas Mas a gente achou que valia a pena mostrar Pelo trabalho que o Mapmaker teve Pra fazer todo esse sistema de headstone De command blocks E de texturas e tudo mais Então valeu a pena mostrar isso Porque é uma coisa louvável, né moço Sim, porque se for parar pra pensar Moço Headstone surgiu com Sei lá Você não podia fazer quase nada no Minecraft E hoje os caras já estão fazendo Outros jogos dentro do Minecraft Utilizando headstone em alguns comandos, né Exatamente Que é bem legal, galera Se vocês quiserem também jogar Rocket League Vocês podem comprar o jogo na Steam E fazer download desse mapa Na descrição do vídeo, galera Se você gostou do vídeo Deixe o meu favorito Até o próximo vídeo E tchau Ó a bala, ó a bala Ai, mas é gol Ou O Ou 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 Obrigado.